Pois agora, de repente, não mais do que de repente, os jovens foram para a rua. E a CNBB e a OAB, viva a OAB, viva a CNBB e as outras entidades, movimentaram o povo, movimentaram a sociedade. E veio para cá. Projeto de iniciativa popular geralmente fica na gaveta da Câmara. Ninguém dá bola. E eles iam ficar na gaveta da Câmara. Ninguém ia dar bola. Os jovens foram para a rua e vieram lavar as escadas do Congresso. E foram lavar as escadas dos tribunais eleitorais. E aconteceu um milagre. A Câmara aprovou por ampla maioria e o Senado aprovou por unanimidade. Unanimidade! Me lembro que eu, dessa tribuna, e muito mais gente, disse com todas as letras. Não é o projeto ideal. Não é o que nós queremos. Mas é o possível. Nós vamos votar agora, porque se nós votarmos agora, vai para o Lula e o Lula vai assinar. E vira lei. Se nós emendar, volta para a Câmara e não vai acontecer nada. Essa foi a vontade unânime, senhores membros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a vontade unânime dessa Casa e da Câmara dos Deputados. Para vir agora o Supremo e querer nos ensinar a fazer lei. Eu não quero ensinar nenhum ministro supremo a fazer a legislação dessa sentença. Pois o Supremo quer nos ensinar a fazer lei. Se nós, por unanimidade, aceitamos que a emenda do senhor Donnelli era uma emenda de redação, e demonstre um jurista dos mais respeitados, dos mais competentes, disse que era uma emenda de redação. E se o Congonso Senado, por unanimidade, disse que era uma emenda de redação. O Supremo que nos respeite. O Supremo que nos respeite. E não vem o presidente do Supremo que ele nos dá aula. Porque nós não queremos dar aula ao Supremo. Foi uma emenda de redação. Essa é a realidade. Mas foi uma decisão. Nós decidimos, para esta eleição, que o ficha limpo é para valer. Mas é mais importante. Os recursos foram para o Superior Tribunal Eleitoral. O Supremo Tribunal é o órgão máximo. É o órgão que decide. É o órgão que dá a última palavra. Nós sabemos e respeitamos isso. O próprio Supremo Tribunal Federal. Tem que entender e entende que o órgão técnico que estuda especialissimamente a questão é o Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o tribunal que foi criado para isso. Essa é a missão dele. O Supremo tem mil causas, tem mil questões, tem mil dúvidas sobre divórcio, sobre lutas, sobre... Milhares de questões a decidir. O Tribunal Superior Eleitoral só tem uma. Que é a questão eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, por imensa maioria, decidiu que é lei, que é válido e que vale para esta eleição. Para esta eleição.